Obrigada pela presença. Opa! Uma olhadinha difícil essa. Anos de erros e acertos, encontros e desencontros. Pensamos muitas vezes em desistir por inúmeros fatores. Cobranças descabidas, falta de participação dos associados, acusações de pessoas mais dispostas a atrapalhar com o que ajudar. Contudo, a vontade de fazer acontecer este tão esperado momento foi maior. Então, sonhamos muito, imaginamos mil coisas e fizemos um milhão delas. Mas foi mais difícil do que pensávamos. E nem sempre conseguimos acertar, mas tentamos todo o tempo. O desejo era um só, fazer com que esse momento fosse incomparável e inesquecível para todas nós. Chegar até aqui não foi fácil. Passamos por diversas dificuldades, mas entre discórdias e inexperiências, tropeços e discussões, obtivemos acertos, momentos de conciliação e de alegrias. Às vezes, as discórdias vinham da própria cobição, mas somos seres humanos, pensamos diferente. Que bom! Não permitimos que as diferenças fossem capazes de nos separar e desviar do nosso alvo. Sabemos que às vezes fomos rígidas, mas era preciso dar continuidade ao objetivo de buscar o melhor para cada formando. Agradecemos a todas que nos apoiaram, que nos deram créditos de confiança, que contribuíram com sugestões, que apostaram na nossa dedicação sonhando junto conosco. Também agradecemos aos que duvidaram, criticaram, colocaram embecilhos, pois crescemos com isso. E transformamos essas pedras em degraus para chegarmos ao sucesso de hoje. E, acima de tudo, agradecemos a Deus por permitir que tudo isso fosse possível. Enfim, chegamos hoje com a certeza de que a vitória recompensou todo o nosso empenho. De que não é o fim, mas o começo de novas vitórias. De que as amizades conquistadas foram o maior tesouro que a graduação nos proporcionou. Sucesso a todas, somos vencedoras. Obrigada. Sucesso a todas, somos vencedoras.